Quando a gente canta somente É como a luz do sol sendo a luz da gente É como a luz da gente sendo a luz do dia Ei, felicidade, eu quero dar na vida namorando você Todos os caminhos onde aprendi Que apesar de tudo o meu corpo sorri Ei, felicidade, meu coração na mente quando canta e diz Eu faço exatamente o que você quis É muito importante que eu seja feliz Quando a gente canta somente Aquilo que a gente sente profundamente Não há lugar nenhum para a versão doente Porque a alegria se derrama quente Pois quando a gente canta alegria A força da canção explode e se irradia É como a luz do sol sendo a luz da gente É como a luz da gente sendo a luz do dia Ei, felicidade, eu quero dar na vida namorando você Ei, por todos os caminhos onde aprendi E apesar de tudo o meu corpo sorri Ei, felicidade, meu coração na mente quando canta e diz Eu faço exatamente o que eu sempre quis É muito importante que eu seja feliz Ei, felicidade, meu coração naûroqu da gente Ou kinetic, eu tenho little정idade Ai, felicidade! Mas eu acho que eu57 trabal... Eu acho que me funciona como uma límpua do tempo Eu acho que ainda afirma o seu marido É muito legal e mexente Deus você talvez me conduz quando sangrando E aí